Ela mesma me contar Ainda tenho tempo Pode crer deixar rolar Maria Joquina Maria Joquina, sou eu, o Cirilo Eu prometo ser rápido Que estranho Ou ela não tá Ou ela não quer falar comigo É, deve ser a primeira opção É, com certeza é a primeira opção Agora nós somos amigos Não tem por que ela se esconder de mim É, ela deve ter saído mesmo Não, é, ela saiu mesmo E não imagina o que eu sinto por você Carinha de anjo Não tem por que ela se esconder de mim Não tem por que ela se esconder de mim